Esses caminhões de fenda aí agora, agora é o período né, vocês estão colhendo isso daí Mas andar atrás desses caminhões aí é foda, viu? Olha aí Tamo junto galera, canal clandestino Tcherno, diretamente da terra da Tia Beth Com nós aí mais uma vez, 9 horas e 46 minutos aqui, diretamente da A14 Tô indo aí carregado aí pra mais uma entrega Vai vir esses bichos passando aí, fazer eu filmar eles E vai jogando um pedaço de fenda pra trás, tudo né O que você para o caminhão que tá na frente, tá tudo lotado de negócio, né E é assim, é uma cintinha e pronto, né Pelo que eu vi lá, não é pesado, né Não é muito pesado, mas é grande, né Tipo os blocos lá, fica a carga alta pra caramba, né Mas não tem muito peso Olha ali, olha o que que vai largando pra trás Agora o movimento deles tá bem grande, como eu falei, né O período que eles tão colhendo, né Então tem caminhão desse negócio aí pra tudo quanto é lado agora Caminhão e trator puxando Alguns quadrados como esse, outros redondos E creio que vai servir de, acho que não sei se é de De ração pra animais, né Tipo gado, esse negócio assim Ou se tem alguma outra utilidade Se tem eu não sei Não dá nem pra passar os caras, né Precisa andar mais que eu Dá uma distânciazinha pra não Hoje é uma manhã bem tranquila 25 graus aí, tá programado aí, né Previsão do tempo aí, 35 graus hoje Vamos pra essa obra aqui Daqui um pouquinho mais pra frente ali na 42 Eu exilei pra carregar blocos E de lá, vamos correr lá pra baixo Lá pra casa Olha os trator lá Isso é uma coisa que eu acho um absurdo aqui na Inglaterra É isso aí, eles autorizaram o trator Andando nas rodovias aí Será que essa aqui pra eles não é considerada rodovia, né Só M, né Onde tem as placas escritas M, né Que é Motory Ou seja, rodovia Eles não podem Aqui já é uma A Pra mim é uma rodovia, né Mas é uma A, né Aqui no caso aqui é a 14 Se fosse M14 eles não poderiam entrar Mas como é uma A Aí de volta em meia a gente vê esses trator aí, né Puxando a colheitadeira, esses negócios assim Eles vão bem devagar, né Mesmo que as curvas sejam bem abertas e tudo mais Mas o cara vem voado ali Quando é fé, pá Tá lá o tratorzinho lá, devagarzinho na frente Apesar que até hoje, do tempo que eu tô aqui Eu não vi, não li, não vi nenhuma notícia Alguma coisa relacionada a A acidente, né Envolvendo tratores, né Essas máquinas agrícolas aí Que rodam essas estradas assim Mas, sei lá Tomei decisão aí Agora, tipo Quando for pra filmar estrada Esses negócios assim Eu vou usar essa câmera aqui, né A regulagem Ela tem a regulagem boa da luz Bem melhor do que a Aquela A última GoPro que eu peguei ali Daqui de dentro Aqui pra fora Ainda mais agora no verão, né Que o dia tá bem claro, né Tem bastante luz Tá dando muito reflexo, né Tipo, a claridade de fora é muito alta E ela não regula bem, né Ela não Pelo que eu vi Ela não tá regulando bem A claridade daqui de dentro Que aí é um pouco mais escuro Com a área de fora, né Tipo, ela pega os detalhes Beleza aqui de dentro Mas quando fica lá fora Fica aquele clarão estranho Tem hora que ela dá uma baixada assim Mas Fica muito claro Tô vendo outra aí Pra pegar a mais, né Se eu pegar a outra Essa que eu tenho aqui já Quando tiver fazendo manobra Alguma coisa assim Eu vou ver se eu prego ela ali Atrás da cabina A gente faz um jogo de câmera aí Uma pregada lá atrás da cabina Que dá pra pegar o movimento, né Quando tiver entrando Sai de dentro de alguma obra Ou esses lugares apertados aí, né Com a prancha Com a carga baixa, né Se tiver que a carga alta demais Também não adianta Porque a carga vai cobrir ela Pô, vim com um carro conversível aqui Com o teto aberto Tá lá a mulher tirando A bagueira do cabelo ali Vou passar isso daqui rapidão Porque ele tá com a carga especial Aqui tem uma restrição aqui Mas bora Coitado o embalo Que eu tô embalado Senão eu vou ficar agarrado Atrás dele ali na subida Esse aqui do Peugeotzinho Aqui tá com o teto aberto Tá com o teto aberto Seis às oito da tarde Da seis da manhã Às oito da tarde É proibido ultrapassar Restrição pra caminhão Aí mais uma placa Faixa da esquerda Qualquer tipo de veículo É a faixa da direita Acima de Agora nem li direito Doze toneladas Ou sete toneladas e meia O transporte desse pessoal aí deve ser legal Porque eles trabalham mais em áreas rurais Aqui já acaba a restrição Daqui pra frente já pode trapassar de novo Acho que isso fica só de fazenda pra fazenda Vai ser bem legal Bem interessante o trabalho deles A gente deve fazer a coleta aí Alguma dessas áreas aqui Levar pra Pra esses lugares Onde tem a Sei lá A motivação de animais Alguma coisa A levamento de animais Então se sai de uma fazenda E vai entregar em outra Com certeza eles mexem muito pouco Com cidade Um pouco não é nada Descer nada Já o ferro do clã-clã É de uma cidade pra outra Só fica enfurnado em cidade Nossa saída já tá próxima Uma milha e trinta e quatro já tem a saída Apitou aqui porque passamos os 90 grãos do horário Wedford Midlands A51-99 Essa daí mesmo E vai mais um lá na frente Lá são três deles Devagarzinho pra não Pra não jogar a carga no chão O stop ali à esquerda E aqui vamos lá pra Luttheworth Apesar que o lugar é nessa estrada aqui Mas é mais próxima A cidade de Luttheworth Mais lá pra frente Vamos lá ver Curtiu já sabe Like pra fortalecer É bizarra De nós ir Glundestino Sideline Ixi, essa aqui é grande Caramba Pena na parte estreita aqui Melhor frear FUMA FUMA FUMA